O carinho que os baianos têm comigo é uma coisa que bate na minha alma, me estimula e por causa disso faz eu continuar com muita força o meu trabalho, com muita fé e com muito amor, como eu faço sempre. Aqui o bom é que a gente pega um forró, um pé de serra, bom. Bahia, diga meu. Bahia! O melhor São João é da Bahia.